Associação dos Técnicos Agrícolas do Vale do Sambito, Atavis, apresenta! Primeira Expo Atavis, Feira da Agricultura Familiar do Território do Vale do Sambito, será realizada no dia 19 de junho, na cidade de Aroazes, Piauí. Concursos, palestras, negócios e exposições de raças. Concursos, melhor cajuína do território, melhor cachaça do território, melhor prato da galinha caipira e mais atrações musicais regionais. Primeira Expo Atavis, em Aroazes, Piauí. Apoio, Secretaria de Estado do Agronegócio do Piauí, SEAGRO, Governo do Estado do Piauí, Prefeitura Municipal de Aroazes, Piauí, Câmeras Setoriais do Piauí.